E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, baú lendário na minha terceira conta, vou tá comprando esse baú, vamos torcer pra vir o cemitério, vou tá montando um deck pra chegar na arena 6, 7 e 8. Galera, se liga, vai servir pra vocês, então vamos ao que interessa, tenho fé que vai vir uma carta top demais, porra cemitério galera, olha isso, a promoção acaba em 21 minutos, então vamos lá, pensamento positivo, então vamos lá, olha isso galera, 500 geminhas, vamos ver o que vem aí galera, olha isso, será que é o porra show, não veio o cemitério, mas veio o mago de gelo e ele é fenomenal, vamos galera, montar um deck aqui com essa carta top. Meu deck é esse daqui, deixa eu ver aqui se eu coloco no lugar, caraca, malandro, vou colocar no lugar aqui da valquíria galera, vamos colocar no lugar da valquíria aqui, vamos colocar ele de suporte aqui, olha isso, 3.5 vai ser o deck e vamos procurar, olha aí, o baúzinho mágico aí, mas não vou abrir agora não, o baú mágico. Vamos ficar de boa, vamos fazer o seguinte, pra ficar bonito o vídeo, vamos abrir o mago mágico, vamos abrir aqui, vai que vem outra lendária, porra, deu a lendária no mesmo vídeo, no mesmo dia, na mesma hora, top, ó, horda de servos, olha isso, inferno, bárbaro né galera, apesar que eu não tô com essa sorte toda né, pra vir outra lendária. Cavaleiro, só pagando mesmo, ó, balão, agora não veio, veio épica agora, não vai vir, entendeu, olha lá, 3 mosqueteiras, já era, já deu ruim galera, e x besta, puta merda, mas tá maneiro. Vamos partir aqui, vamos procurar a batalha aqui galera, olha isso, ó, pegamos o level 9, nós somos o level 9, mas pô, nós subimos agora pro level 9, então, nós somos um 8.5, digamos que seria isso, entendeu, agora vamos jogar aqui o mega servo aqui galera, o cara já tá vindo com o gigante nível 8, malandro, que que é isso? Já vamos botar nosso mago aqui pra suporte aqui né, que ele dá um, um dano maneiro ali no gigante, vamos jogar nossa lápidezinha aqui ó, esperar encher um pouquinho, caraca o cara tem o dragão mané, aquele dragão lá é nojentão mané, olha isso, mas tá maneiro, vou jogar, ei, vai jogar bola de fuga ali no mago ali, mas não vai conseguir acontecer nada com ele não, vou jogar meu gigante ali ó galera, que culpade, vamos invadir, vamos invadir, vamos jogar o mega servo aqui, vamos com tudo, vamos com tudo, isso, congela, caraca rapaz, pepequinha dele nível 8, já estamos chegando na torre, tomara que ele não joga a valquíria ali, olha isso galera, será que vamos levar a torre, congelou a porra toda, mandou muito bem, show de bola, olha isso, mas mesmo assim, eu cheguei na torre com tudo, violência total rapaz, aqui é tubarão, tem que respeitar, galera, esse deck aqui serve pra chegar até na lendária, escuta o que eu tô falando pra vocês, vamos de novo aqui ó, vamos jogar o maguinho de gila aqui, ele deu um danozinho ali, vamos brotar aqui a, ih rapaz, ele foi do outro lado, igual o limão que eu dei, moleque, está maneiro, vamos lá, vamos esperar o, que ele vai brotar o gigante ali, a gente vai brotar o mosqueteiro aqui, vamos jogar o nosso príncipe aqui pra ajudar a bater no gigante, que aquele dragão ali vai ficar perdido com, com as caveirinhas né galera, então vamos jogar ali o mega servo em cima do, do, do dragão infernal, agora tá indo com tudo lá, o príncipe vai chegar na torre, chegou na torre, junto com o mega servo, olha isso, o porradeiro tá ficando menos solto, muito top, caraca, é um dano muito grande galera, muito grande mesmo, a pepequinha já tá perdida ali, entendeu, o jogo tá praticamente ganho, vamos ver, vamos jogar aqui o gigante aqui, vamos começar aqui de boa, vamos na tranquilidade, não vamos buscar três coroas, entendeu, vocês primeiro galera, tem que levar as torres, pra depois você pensar em buscar três coroas, beleza, a estratégia é essa, vamos jogar aqui a mosqueteira aqui, que provavelmente, ele vai vir com a bola de fogo, vamos jogar o príncipezinho ali, vamos jogar o mega servo ali em cima da torre, cara, torre bombe do cara, é nível, é nível o que? olha isso, e vamos jogar lá, é nível oito, cara, torre de bomba do cara, que que é isso, o cara tá congelando tudo, já vi com o gigante, com um balão ali, será que vai levar? olha isso, ó, o meu príncipe vai levar aquela torre, será? olha isso, ah não, ele jogou a pepequinha certeira lá, mas vamos jogar o gigante lá, vamos levar, vamos levar, três coroas pra ficar bonito, ih rapaz, que esqueletinho, show! galera, eu só ajustei, só coloquei o mago no lugar da Valkyrie, o bagulho ficou insano, ficou louco, galera, olha isso, ó, 2.791 troféus de boa, vou chegar na lendária, vou trazer pra vocês, que é top, eu espero que vocês tenham gostado, valeu galera, copia esse deck, copia essa estratégia que é certeza de sucesso, valeu! galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!